O ministro da Fazenda, Henrique Mireles, participou da abertura do terceiro seminário do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais de Direitos Tributários. Após o evento, o ministro conversou com jornalistas sobre reforma tributária, desestatização da Eletrobras e o novo texto do Refis. Olha, nós estamos agora trabalhando na modelagem do processo e fazendo exatamente a avaliação, exatamente de como será encaminhado tudo isso e tão logo que tenhamos números mais precisos e avaliações também de mercado um pouco melhor concretizadas, aí nós vamos fazer o anúncio completo. Quanto o governo espera arrecadar, ministro? Já tem um valor, ano que vem que entra? Como é que está essa questão? Só para a gente saber quanto contribuiu com o ajuste fiscal. Olha, em termos da Eletrobras, olha, estamos aguardando aí, eu vou exatamente a partir de agora exatamente fazer avaliações, não só avaliações de mercado, como avaliações também de modelagem para nós podemos definir isso. Como eu disse, tão logo nós tenhamos valores um pouco mais concretos e mais baseados na realidade de mercado, hoje nós vamos anunciar. Olha, nós estamos dentro do processo de negociação do Refis com membros do Congresso, do Senado e da Câmara e estamos avançando dentro desse processo negocial com o Congresso, como é a essência de toda a democracia. Nós apresentamos um projeto original, o relator apresentou uma contraproposta que não julgamos adequada, esse processo avançou, houve uma reunião com uma comissão negocial, tudo isso está avançando e vamos procurar concluir o maior possível. Haverá de novo uma conversação entre hoje e amanhã e estamos avançando na direção correta. Vamos ver se chegamos a um projeto adequado que de um lado permita que se tenha arrecadação e que uma série grande de empresas que entraram nessa recessão e tiveram dificuldades, possam retomar suas atividades, não só do ponto de vista de regularidade fiscal, mas também do ponto de vista de crédito, na medida em que a regularidade fiscal é fundamental para a normalização da situação de crédito das empresas, mas também é necessário que seja um processo que assegure o país uma arrecadação adequada e também seja uma sinalização para o futuro. De um lado é importante viabilizar o pagamento dos impostos por todas as empresas que estão em dificuldade. Por outro lado é importante ficar claro que a empresa faz uma boa administração do seu próprio negócio pagando os impostos em dia. Não se pode dar benefícios para quem atrasa ou não paga os impostos em detrimento daqueles que estão pagando em dia. Ao contrário, o melhor negócio para a empresa é pagar impostos em dia, visando manter a sua regularidade fiscal e o que também é melhor para o país. Ministro, vai ter dinheiro do BNDES na autógrafa da CEMIG, ministro? Estão pedindo lá em Minas Gerais, o AES, o AES, vai ter dinheiro do BNDES? Olha, a CEMIG, de fato, está tentando levantar recursos, não só no BNDES, mas com outros bancos. E isso aí faz parte do processo. Nós vamos analisar a proposta da CEMIG como proposta de outras operadoras. Portanto, do nosso ponto de vista, o importante é que a proposta seja financeiramente viável e atenda aos interesses da União. Ministro, o que vai ser discutido hoje com os membros da CEMIG? O governo está se comprometendo a rever vétis presidenciais? Qual que vai ser a... Quais vétis? E quais vétis? Nós vamos, hoje, fazer uma revisão bastante profunda de tudo isso. E, de novo, é um processo negocial com o Congresso Nacional, de maneira a que nós possamos assegurar o bom andamento desse processo. Os vetos do presidente são vetos bem fundamentados. Vamos apresentar tudo isso e vamos seguir em frente com esta linha de princípios. Isto é, mais uma vez, temos que preservar aqui, no caso do orçamento, estou falando aqui do orçamento da União e vetos do presidente, há uma série de propostas. É importante que nós tenhamos em vista o interesse do país. Quer dizer, eu acho que existem, sim, questões setoriais que têm que ser olhadas, mas nós temos que assegurar o bom funcionamento do orçamento e o interesse das prioridades. Ministro, em relação à CEMIG ainda, o leilão vai ocorrer ou não vai? Vocês vão entrar em um acordo com a CEMIG se ela viabilizar esses recursos financeiros que atendam o interesse da União? A princípio, o leilão está marcado. A CEMIG, primeiro, terá direito de participar do leilão. Segundo, para a CEMIG conseguir trazer uma proposta que possa justificar a não existência do leilão, ainda falta muito a isso. A CEMIG tem um caminho grande a andar ainda para tentar fazer isso. Aí, o último caso, pode também participar do leilão. Ministro, o governo avalia uma nova devolução do BNDES, daqueles recursos, como foram os 100 bilhões no ano passado? É um dos pontos em discussão e em andamento. Nós estamos analisando, juntamente com o BNDES, o fluxo de caixa da instituição, vendo exatamente quais são as demandas de crédito para esse ano e o próximo, qual é a demanda de investimento e crédito, etc., para saber até que ponto esses recursos justificam ficar no BNDES ou seria o melhor uso de curto prazo serem devolvidos para o Tesouro com amortização da dívida pública. Ô, ministro, o deputado Raul hoje apresenta uma prévia do projeto de reforma tributária na Comissão Especial. Qual é a avaliação do governo dessa proposta que ele já apresentou? Olha, é uma proposta interessante, que vai na direção correta, mas a reforma tributária está ainda em uma fase inicial de discussão, porque de um lado é importante que a reforma tributária seja neutra do ponto de vista de carga tributária, isto é, não aumente a carga tributária nem diminua, como reforma tributária em si. Por outro lado, é importante também que ela simplifique o sistema, o que é o ideal, na medida em que possa haver uma melhor produtividade, a economia funcione de uma forma mais eficiente, mas também é importante as questões setoriais, na medida em que não possa haver distorções grandes de alocação de tributos de alguns segmentos da sociedade em detrimento de outros. Então, a reforma tributária é algo que tem que ser feito com muito cuidado, com muita atenção e não pode ser algo precipitado. Eu acho que a proposta é interessante, vai na direção correta, é uma boa abertura de discussão, mas agora estamos analisando e vamos aprofundar isso de novo, tendo em vista esses princípios básicos que eu coloquei.